E hoje vamos conhecer as câmeras do Galaxy M22, como será que saem as suas fotos e os seus vídeos. Então, vamos para o vídeo. Antes de começar mostrando para você as imagens e vídeos que eu tirei do Galaxy M22, é bom te lembrar que eu não sou um especialista nesta área, eu realmente tirei aqui as imagens e vou passar a minha opinião como usuário para você. Então, pode ser que você discorde ou concorde comigo, não tem problema nenhum, pode até deixar a sua opinião nos comentários, mas é bom eu dizer isso para talvez você ter uma opinião diferente, ter visto alguma coisa que eu não vi e querer reclamar que eu estava errado, tá bem? Então, agora com tudo dito, vamos para a análise. Eu quero aqui começar falando para vocês sobre a câmera traseira principal aqui do Galaxy M22. Eu não sei se você sabe, mas aqui nós temos uma câmera de 48 megapixels na principal, uma de 8 megapixels na grande-angular, uma câmera macro de 2 megapixels e um sensor de 2 megapixels também, e a sua câmera de selfie vai ser uma câmera de 13 megapixels. É claro que eu já falei em outros vídeos, né? Megapixel não é tudo, se você quiser até dar uma olhada no canal que eu já expliquei em detalhes o que realmente importa na hora de ver um celular e conseguir uma boa imagem. Mas então vamos começar aqui pela câmera traseira principal, você vai estar vendo agora a imagem aí. Eu achei que nos aspectos gerais, pela proposta do celular, é bom até dizer também, né? Que aqui estamos falando de um celular básico. Embora ele seja da linha M, ainda é um celular básico, então não espere que eu venha falar que as fotos serão excepcionais. Quando eu digo que ela é boa, que ela está legal, é pela proposta do celular, e não propriamente que ele vai ser um comparativo melhor do que um celular muito mais caro. Não vai ser isso. Ela vai ser boa pela proposta e preço que o celular traz. Então você está vendo aí ela. Eu achei que nos aspectos gerais, a foto, ela é boa. Você consegue sim ter um bom contraste das imagens, só que o céu, que é o que um pouco mais me incomodou, eu acho que ele está um pouco estourado, não traz tanta naturalidade assim, porém a imagem como um todo, eu gostei, eu achei legal. Agora na câmera grande-angular, você já começa a perceber que temos uma diferença, principalmente no brilho, na luz da imagem. Aqui na câmera grande-angular, como nós temos apenas 8 megapixels, e que possui uma captação de luz inferior à da câmera principal do Galaxy M22, fornece este tipo de imagem para você, mas a imagem em si, ela não é ruim, traz cores boas, um bom contraste, porém você tem que saber que ela vai ser inferior à da câmera principal. Já no modo retrato, aquele que desfoca o ambiente e deixa apenas a pessoa ou o objeto realmente com o foco, ele trouxe um nível de foco legal, a sua intensidade está boa também, você realmente consegue perceber a diferença entre o meu corpo e o restante do ambiente, porém eu quero que você se atente a um detalhe, entre o meu corpo e o meu braço, essa posição mais ou menos aqui, em que o desfoque não aconteceu, dando a entender que o desfoque realmente só vai acontecer em volta do corpo, mas se tiver algumas brechas, dependendo da área que você ficou posicionado, como eu fiquei agora, o desfoque não vai acontecer naquele local. Mas eu gostei, não é tão diferente assim da câmera principal no modo normal, até porque utiliza a mesma lente para tirar esta imagem. Já a foto no modo macro, você está vendo aí, é uma imagem legal se nós formos pensar que temos aqui apenas 2 megapixels para capturar esta imagem, que no caso eu tirei de uma flor. Eu particularmente gosto mais de tirar foto com a câmera principal, e assim conseguir dar um zoom, do que tirar propriamente com a câmera macro, porque como ela tem pouco megapixel, eu não consigo dar zoom nela, eu até posso, é claro, mas ela perde mais qualidade do que quando tirada com a câmera principal. Porém, o brilho, o desfoque envolto da flor e também a qualidade da imagem como um todo, eu achei bem legal, me surpreendeu, confesso, mas um ponto aí bem interessante para você que avalia o Galaxy M22 com a opção de compra pensando nas câmeras. Agora vamos ver em um ambiente de dia como as câmeras de selfie se saem. Você está vendo a imagem, embora este dia não estava encelarado, estava um pouco nublado, você consegue ainda assim ter uma boa captação de imagem. O contraste em si como um todo, eu achei legal, porém você tem que se atentar um pouco ao meu rosto. Perceba que o celular, ele traz um pouco de embelezamento do rosto, eu já desativei esta função e ainda assim a imagem fica desta maneira, não que seja algo ruim, mas não fica totalmente natural ao que é a sua pele, né? Mas a imagem ficou boa. No seu modo de distância, o grande-angular, ele também tira uma foto legal, eu acho até que ficou um pouquinho mais escura, porém perceba o céu. Tanto no principal normal como nessa formato de grande-angular, eu acho que o céu está um pouco estourado. Embora não esteja um dia encelorado, estava nublado, consequentemente tinha um pouco de nuvem, mas a nuvem fica totalmente lisa, você não consegue ter realmente detalhes sobre ela, apenas vê um céu liso e acinzentado. Mas a imagem em si está legal, tirando essa parte aí do céu. O seu modo retrato, ele traz um desfoque bom também, mas perceba em cima do meu cabelo que ele não conseguiu deixar a parte sem ficar focada, ele acabou desfocando um pouquinho também. Mas nos aspectos gerais, ele consegue sim captar e perceber o que é o corpo ou o objeto em comparação ao restante do ambiente, trazendo este nível de intensidade e foco na imagem. Agora vamos ver como é que as imagens ficam em um ambiente noturno, mais daquela que te adiantar, que não espere tanta coisa assim para tirar foto à noite com pouca claridade. Mas vamos começar aí, você está vendo agora a imagem da câmera principal, e infelizmente é isso, você realmente não vai conseguir ter tanto detalhe assim do local. Porém, ele até conseguiu trazer alguma coisa, embora estivesse em um ambiente com pouca luminosidade. Já na câmera grande-angular, aí sim, a quantidade de luz fica bem menor, a imagem fica mais escura, porém você ainda consegue enxergar alguma coisa, né? Só que o que acontece? Aqui dentro do Galaxy M22, como alguns outros celulares da Samsung também, você tem a função de modo noturno, que é uma função que você ativa, vai estar aparecendo bem rapidinho, aí para você, como você consegue ativá-la, e com ela ativada, você quando tira uma foto, ela tenta melhorar e trazer mais brilho, e agora eu vou mostrar para você as imagens, quando este modo noturno está ativado. Agora nas câmeras de selfie, aí está a foto, como é que fica na câmera principal de selfie, né? Eu achei muito parecida com a câmera traseira, porém ela traz um pouco mais de claridade comparado à câmera traseira sem o modo noturno. Na sua grande-angular, eu também tenho a mesma opinião, está um pouquinho melhor que a grande-angular da câmera traseira, e agora as imagens no modo noturno, você está vendo aí a principal, já melhorou bastante, você tem muito mais brilho e claridade na imagem como um todo, né? Porém, é aquilo, né? Vai melhorar um pouco, não vai ser perfeita, mas vai ter uma facilidade melhor de você conseguir captar alguma coisa num ambiente escuro. Mas independente de um ambiente claro ou um ambiente escuro, é muito importante você verificar se está inscrito no canal e já faz parte da família Compa Aprovada. Pois é, se inscreve no canal, aqui eu sempre trago testes, análises e opiniões que ajudam você a fazer uma compra inteligente e também tirar as suas dúvidas sobre qual o melhor produto no momento que você estiver procurando. Então, se inscreve no canal e também deixa o seu like, que esse tipo de vídeo dá trabalho e quando você deixa o seu like, me anima muito e também ajuda a outras pessoas a conhecer o canal e ver este conteúdo que ela está às vezes precisando para tomar a decisão sobre qual celular comprar. Agora que você faz parte da família, vamos ver como é que fica os testes em vídeos em ambientes de dia e também em ambientes à noite. Vamos então começar por dia. É importante dizer que este celular, ele grava em Full HD tanto nas câmeras traseiras como também em sua câmera frontal em até 30 fps. E se você também quiser saber outros detalhes sobre o Galaxy M22, já trouxe muito conteúdo aqui no canal, é só você dar uma pesquisadinha, você consegue encontrar todos eles e também tem links na descrição. Tanto para você que se interessa pelo Galaxy M22 como também aqueles que querem ver os outros vídeos, outros conteúdos que eu já trouxe deste celular. Então agora você vai começar a ir vendo a câmera traseira de dia. Eu achei que a imagem do vídeo ficou legal. Neste celular nós temos também a possibilidade de ativar a estabilização de vídeo que por sinal, neste vídeo eu já deixei habilitado. A minha mão acaba mexendo um pouco e você consegue ver se nota ou não um pouco de tremedeira no vídeo. Se você não notar, significa que a estabilização de vídeo está fazendo o seu papel, mas se você se atentar com bastante detalhe, tem um pouquinho de ruído, um pouquinho de fantasminha que a gente costuma falar na hora do vídeo, mas a qualidade da claridade está boa, o contraste, pela proposta do celular, também está legal, então dá para fazer uma gravaçãozinha legal com o Galaxy M22. Já na câmera grande-angular, a captação de luz diminui, consequentemente o vídeo está com menos claridade, está um pouco mais escuro, mas a estabilização de vídeo se mantém a mesma na câmera traseira e a qualidade como um todo, tirando esta parte da captação de luz, está um pouco mais escura, está legal. Eu gostei da proposta que o celular trouxe. Agora vamos ver os vídeos à noite. Vai estar aparecendo agora para você da câmera principal, é claro que é o mesmo caso das imagens, diferentemente que a gente não consegue ativar o modo noturno quando estamos gravando, então vai ficar realmente essa com um pouco mais escura, não conseguindo captar tanta luz assim na imagem, você vai conseguir agora também perceber isso na câmera grande-angular, que na realidade ainda vai ficar mais escura que a câmera principal, porém note também, principalmente na imagem da câmera principal, que ela está um pouco mais tremida comparado aos vídeos que eu trouxe de dia. Mas o que é legal também, é que minha mão deve ter tremido um pouco ali e você consegue notar como fica a estabilização de vídeo neste momento em que acaba tremendo um pouco o celular. Agora vamos ver a câmera de selfie, vou começar num ambiente de dia, mas esta, eu vou deixar o vídeo realmente rolando para você também conseguir ter uma noção como é que fica o microfone do Galaxy M22. Você traz um bom áudio, você consegue capturar bem a minha imagem, então o vídeo vai estar agora soltando para você e você ver os detalhes dele. Gravando agora aqui com a câmera de selfie em Full HD, nós não temos estabilização de vídeo quando nós gravamos com a câmera de selfie e nem também a estabilização de vídeo, então agora de dia você consegue ter uma noção como é que fica a qualidade do som e também a qualidade de imagem do vídeo. Não está um dia tão ensolarado, está um pouco nublado, mas é bom também para a gente ter uma noção com o ambiente com não tanta iluminosidade como é que o Galaxy M22. Galaxy M22 se sai. Bem, esse eu nem vou falar muito, você viu a imagem, tira as suas próprias conclusões e deixa para mim nos comentários. Já em ambiente noturno, eu achei que ela se saiu melhor que a câmera traseira, quando realmente tem muito pouco claridade, você vê que não consegue capturar tanto, mas quando começa a chegar uma luz, eu passei por alguns lugares com um pouco mais de luminosidade, ela trouxe uma captação de luz bem legal e eu achei até superior a das câmeras traseiras, mas você consegue ver aí e ver se concorda comigo ou não. Bem, eram esses testes que eu queria trazer para você para assim te ajudar a saber mais como é que fica a qualidade de imagem e vídeo do Galaxy M22. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e me motivar a trazer novos vídeos também. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.